Fala povo do canal Mais Freak do Youtube, beleza? Com vocês? Comigo tá tudo joinha, joinha E eu queria que você já me desse um joinha aí agora aí, pá, rapidão Dá o curte aí que eu fico muito feliz quando você curte meu vídeo Eu faço com muito amor aqui nesse lugar que é meu quarto de oração E a gente prepara porque eu quero sempre que seja esse videozinho aí rapidão Que te anima, que te dá uma instrução, uma orientação, uma palavra Vinda do coração de Deus Então já deixa aí o like pra gente Hoje eu quero falar sobre aproveitando as oportunidades Sabe o que tem escrito aqui na Bíblia? É Fésios capítulo 5 verso 16 Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Parece que o apóstolo Paulo tava vivo nos nossos dias na verdade Porque cara, os dias são maus Esse início de 2019 por exemplo Foi uma notícia ruim em cima de outra notícia ruim E nós acabamos de viver uma transição política E nós estamos adaptando a uma nova realidade E um monte de histórias difíceis Ontem, só ontem, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje No dia de ontem eu ouvi um monte de notícia ruim Eu ouvi a história ontem de uma pessoa Gente, que são sete pessoas dentro de casa Só uma trabalha O pessoal tá sofrendo tanto Que eles tiveram que pedir sal pro vizinho Porque não tinha sal Agora sal, gente, pra quem não sabe É a coisa mais barata do mundo inteiro Então quando você não tem sal Por que eu tô falando isso? Porque os dias são maus São maus Aí qual é a orientação bíblica dentro dos dias maus? Aproveitar ao máximo cada oportunidade Muitas pessoas eu já ouvi falando Que oportunidade é tipo um cavalo selado Que ele passa na sua frente muitas vezes uma vez só na vida Aquela oportunidade passa na sua frente Se você não montar nela, você perdeu Mas hoje nós somos uma geração sem reação A gente vê uma coisa ruim A gente não sabe o que fazer Só chora e fica com depressão E a gente vê uma oportunidade boa também Fica parado A gente também não sabe o que fazer Nós somos inertes, parados A gente fica assim, ó E não sabe aproveitar as oportunidades Nós temos que começar a aproveitar as oportunidades Por exemplo, a Bíblia nos conta a história de uma moça Que tinha uma menstruação ininterrupta Doze anos, sangrando Vinte e quatro horas por dia Vivia anêmica, tinha gasto tudo com os médicos Um dia ela viu uma oportunidade Jesus tava passando assim Aquela multidão, galera pedindo selfie, gritaria Ela falou assim Eu não vou perder essa oportunidade Ela foi lá e só encostou na barra do vestido dele Porque ela pensou consigo mesma Se eu tão somente encostar no vestido dele Tô curado Ela aproveitou a oportunidade Jesus parou e falou Alguém encostou em mim Pedro falou Tá de brincadeira, Jesus? Todo mundo encostou em você Olha essa multidão doida aí Ele falou Não Alguém aproveitou a oportunidade bem aproveitada Pedro Então é possível você ir num culto E sair desse culto com muito mais do que o resto da galera É possível você tocar Jesus de uma forma diferente É possível você viver a vida aproveitando melhor as suas segundas-feiras Aproveitando melhor o curso que você está fazendo Aproveitando melhor o trabalho que você está desempenhando pra Deus Aproveitando melhor as leituras dos livros que você faz Então algumas oportunidades que nós não devemos perder Primeiro Oportunidade de elogiar as pessoas De falar com as pessoas As pessoas estão carentes Carentes Quando você encontrar alguém Não espera a pessoa ser educada E gente boa Pra você ser não Entrou no elevador Bom dia Olha que Deus abençoe seu dia Fala alguma coisa legal Encontrou um parente Fala eu te amo Encontrou alguém mais querido Fala assim Você é especial pra mim Nós estamos perdendo a oportunidade De desmanchar Às vezes Uma tristeza que está no coração de alguém Ou de mudar até o rumo da história dessa pessoa Segundo Não perca a oportunidade de tocar De abraçar De acolher As pessoas estão muito carentes Todo culto que eu vou Todo culto que eu vou Na minha igreja ou em outras Quando eu acabo de pregar Eu desço no meio da galera Eu beijo Eu abraço Eu cumprimento Eu tiro foto Porque as pessoas estão mais Gente Eu recebo na minha rede social Assim ó As pessoas nem lembram O que eu preguei Mas elas lembram Que eu estendi a mão Que eu abençoei Que eu toquei É isso que as pessoas Estão querendo hoje Então Não perca a oportunidade De brincar com a criança De dar um beijo no velhinho De tocar as pessoas De forma pura Porque também nós estamos vivendo Uma geração Onde um olha pro outro Já assim Né Uma tara no ar Uma loucura Não Né Aproveitar de ninguém Não É ser puro É deixar Jesus Tocar as pessoas Através De você Cara Não perde a oportunidade De estudar Ai gente Estuda Vai estudar Para de estudar Aborrecido A pessoa que você vai se tornar Daqui a 5 ou 10 anos Está diretamente ligado Aos estudos que você faz hoje Aos livros que você lê hoje Não perde a oportunidade De estudar Sabe que o argentino Lê 7 vezes mais Que o brasileiro Para cada um livro Que o argentino lê Para cada um livro Que o brasileiro lê O argentino lê 7 O que adianta ganhar 10 no futebol E perder na leitura Nós estamos perdendo oportunidades Com a cara enfiada O dia inteiro Em rede social E nós não estamos Aproveitando as oportunidades E estamos estudando Aborrecido Ai que saco Ai afim que acaba isso Ai Ui Você quer se tornar o que Na vida Não é Aproveite o seu trabalho Você está trabalhando Aproveite as oportunidades Lá Você sabia que hoje Ter um trabalho Com ou sem carteira assinada Virou milagre Milagre A pessoa está trabalhando Ai estou cansada disso aqui É Eu tenho 50 para sua vaga Agora Para trabalhar Sem carteira assinada Ah é porque Aproveita Não é o ideal Gente Começa a trabalhar Com o mundo real E não com o mundo ideal O mundo ideal é Nárnia Tem que abrir o guarda roupa E entrar lá para dentro Nós não estamos em Nárnia Nós estamos no Brasil 2019 aqui Nós estamos Século 21 Vamos viver dentro do mundo real Aproveite melhor As oportunidades Encontre as pessoas Converse com elas Quem sabe Uma gentileza sua Deus já mudou A minha história Através de pessoas Que eu achava Que não tinha condições De nada E eu fui gentil Com as pessoas E depois eu descobri Que a pessoa Tinha o poder De mudar a minha história E a pessoa Me abençoou Grandemente Grandemente Aproveita as oportunidades Para de vacilar Você está servindo a Deus Serve o coração aberto Para de perder oportunidade Oportunidade de pedir perdão Oportunidade de se ajeitar Com as pessoas Vai ter mesmo Que esperar Ver a pessoa morta Dentro de um caixão Para falar Me perdoa pai Me perdoa meu irmão Me perdoa Fulano lá da igreja Não perde oportunidades Aproveite ao máximo O que Deus está dizendo Para a gente hoje É simples É tipo assim Toma essa laranja aqui Não chupa ela por cima não Gente eu estava com o aparelho Aqui em cima Agora eu tirei Estou com o aparelho Saque em racha Gente quando você vai Chupar uma laranja Com o aparelho É terrível Então não dá vontade De chupar muito Porque agarra muita coisa Eu estava chupando Laranja só por cima Aí eu falei Quer saber Vou deixar essa boca Minha toda nojenta Mas eu vou chupar Gente comecei a comer Até comer tudo O que Deus está falando É o seguinte Aproveita Aproveita ao máximo Para de viver a vida Por cima De chupar só por cima De comer só a casca Eu estou na igreja Mais ou menos Estou estudando Mais ou menos Ai eu estou com a minha família Aqui mas é mais ou menos É mais trancada no quarto Ai eu Não Aproveita Pai eu abençoo cada pessoa Que tem vivido a vida Tão por cima Tem aproveitado tão pouco Ainda mais nesses dias Tão maus Eu quero te pedir Toque esse coração Mude essa vida Faça a pessoa Repensar Todas as oportunidades Que tem passado Na frente dela Para que ela aproveite Ao máximo Em nome de Jesus Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E envia também esse vídeo Para o povo que você conhece Fica ligado Que agora é vídeo Todos os dias